A Vida Jibon Jibon Eu Aproveito A Vida Ami Jibonu Pobhokori Ami Jibonu Pobhokori Um Momento Akmuhurto Akmuhurto Aproveito Um Momento Ami Ekti Muhurto Dakhol Ami Ekti Muhurto O Clima A Bojahua A Bojahua Eu Organizo Meu Tempo Ami Amar Xamai Xangotito Ami Amar Xamai Um Experimento Ekti Porikha Estou Acumulando Experiência Ami Obhigata Xanchai Korchi Ami Descoberta Abishkar Abishkar Eu Faço Uma Descoberta Ami Acta Abishkar Kori Ami Acta Abishkar Kori Ami Acta Abishkar Kori Mudar 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 Poriborton Poriborton Eu Aceito Mudanças Ami Poriborton Gruhon Kori Ami Poriborton Um Sentimento Um Sentimento Um Sentimento Ekti Onubhuti Ekti Onubhuti Sinto Uma Emoção Ami Acta Abhe Gonubhkori Ami Acta Abhe Sensação Sang Bedon Sang Bedon Sang Bedon Eu Sinto Uma Sensação Ami Acta Sang Bedon Onubhobkori Ami Acta Sang Bedon Onubhobkori Ami Acta Som Bedon Onubhobkori Ami Acta Seniben Um Sentimento Expresso um sentimento. A atitude. Shobhab. Observo a atitude. Um comportamento. Percebo um comportamento. A reação. Prótip cria. Eu provoco a reação. A me protip cria. A me protip cria uma ação. Apni uttor dibenna. Apni uttor dibenna. Eu planejo uma ação. A me ecti kormo poricolpona. A me ecti kormo. Movimento. Andolon. Andolon. Eu participo do movimento. Andolone onxogrohon kori. Andolone. Um projeto. Ecti procolpo. Ecti procolpo. Estou realizando um projeto. A me ecti procolpo. Basto bhaioan kori. A realização. Upo lobdi. Upo lobdi. Eu alcanço a realização. Uma ambição. Ecti uttcha kankha. Estou perseguindo uma ambição. A me ecti uttcha kankha. A anu-saron kori. Ecti uttcha kankha. O objetivo. Lohkho. Lohkho. Eu alcanço a meta. A me lohkhe poulxai. A me lohkhe poulxai. Um objetivo. A me ecti uttcha korekha. A me ecti uttcha. Eu estabeleci uma meta. A me ecti lohkho nir dharon korekhi. A. O sucesso. Shafolota. Shafolota. Aspiro ao sucesso. A me ecti uttcha korekha. A me ecti uttcha korekha. Falha. Ecti uttcha. Ecti uttcha. Eu aceito o fracassu. A me berthota mene ni. A me berthota mene. Progresso. Ogro-goti. Ogro-goti. Observe o progresso Um upgrade Vejo uma melhora A transformação Eu inicio a transformação Ami rupantor suru Ami rupantor suru